Juntamente com os irmãos é vibe, cabe Mais dose ou mais reflexão Que sempre forma as visões da base Chave é saber que Deus é quem formou essa união Tudo graças a um bom freestyle Viver é bem melhor que só existir Fê, 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 responde pra mim Como que o Siri é parte de uma maleia E sabatara, e sabatara, e sabatara Bota que pode, uma bota, só não pode Viver a fé, e sabatara, e sabatara Viver no... Cê faz isso, ninguém sabe E o atalho é de caralho O céu tem a caralho O céu tem a caralho Como que o Siri é pai de uma baleia Como eu saí com a barriga vazia e a mesa cheia Como que hoje minha equipe incendeia Como que o menor que saiu do nada Hoje tem vaga na aldeia E essa história pode ser a mim ou a sua Pois assim como os meus pés, os seus conhecem As ruas, por isso que eu tô com vontade Olhando na retina pra ver se eu enxergo sua verdade Mas já que você não quer um contato visual Também vejo o belo horizonte Sei que ele é legal Por isso eu faço rima e eu falei sobre os seus pés Quando eu vejo essa multidão Eu me vejo como Moisés Ou como Rami Seis É como um jogo de rua, é sorte ou revés Mas eu não contei com a minha sorte Só contei com o pé Quem conta com a sorte é fraco, os fortes Conta com a fé Eu já contei com a fé Os ancestrais estavam nos campos comprando Quantos cafés Mas hoje eu mostrei Que eu vou viver de fé De pé Venha quem vier Eita E aí a Jota E aí a Jota Tio Bob Falou bolão Que isso pai Deixa não 45 segundos Joga a mão pra cima e vem Rô 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 A massa pai Vocês Viva-se três O menor Que saiu do sorteio E hoje tá no palco E ele se sente muito alto Eu vou te explicar como foi sorteado É o menor que saiu de casa E foi esforçado Mas antes de estar aqui Antes de ter uma atenção Antes da batalha Da dinheiro Remuneração Ele era um moleque Fazia com coração E ter um sorriso Era sua satisfação É assim que o menor Conseguiu sua vaga Por isso que o menor Vem o vão, vem do nada E hoje as batalha Até gera uma grana Mas ele sempre volta Pra quebrada cheia de lama É Pra representar os quebrada De onde veio Pra representar as viela E dos tiroteio Pra representar os moleque Que tá lá no baile Pra representar as quebrada Só no seu freestyle É Por isso mesmo Que eu tô aqui em cima Você falou sobre fé Só que fé não é rima A fé te ajuda Mas lute pra que mude Pois fé não vai ser nada Se não tiver atitude Então Levanta da sua cama E corre atrás Pra você ver Se você pode ser mais Jesus te falou Você é campeão Mas vai ter um demônio Pra você superação E só de levantar Você já enfrentou um E esse demônio Todos nós temos ele em comum Então de tá aqui Já é a minha glória De levantar amanhã Minha maior vitória É Por isso que Eu levo a vida Todo dia Valorizo o passo Valorizo correria Valorizo gastação Valorizo ideologia Mas o que eu fiz com você Hoje foi uma putaria É Porque você já tá apanhando Barreto Espero que você venha retrucando Pois são 90 segundos de punch Na sua face Era melhor que o microfone Na mão não falasse Até me falta o ar Só não me falta a rima Não falta o desempenho Diverso nas esquina E hoje você perdeu Aqui nesses dois rounds Viu como eu mereço Vindo mesmo do underground Que putaria que cê fez seu animal Eu que fiz uma putaria contigo É um orgasmo mental Mas cê não tem Por isso cê vai tomar um pau Calma é só o primeiro ataque Tem muito mais legal Ele falou que ele é da quebrada Eu também vi a lama Vi demônios falando Que eu ia morrer por fama Mas lembrei que Jesus é meu amigo No fundo da batalha Demônio me espere Uma foto comigo Ele virou meu fã Fui até amanhã Eu naveguei por rios Mas fora do instagram Por isso que eu não tô cego Quer fazer putaria Primeiro tem que tá despido Diego E você não é o M Se despido Nem desprovido Do que cê tem ouvido Por isso não tá pronto Para batalhar comigo Eu não te escuto Eu sou Van Gogh E eu não tenho ouvidos Ele não tá entendendo Quando eu abro a boca Ele falou várias paradas E várias rimas loucas Vários falaram Que eu morreria antes dos 30 Olha o meu boot Até a lama da minha quebrada É tinta Jurado Jurado Em 3, 2, 1 2 votos Terceiro round E aí E aí Quem começa E aí do Fran Barreto no ataque Joga a mão pra cima Quem quer ver o bagulho Fica daquele jeito Tá chegando E aí DJ Que segunda-feira é o melhor dia da semana Caraca 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 Um jurado votou em você Eu quase morri por uma mão É como o menor que tá com fome na feira Disponto a matar por uma mão Eu não sei se você tá entendendo Que rima feia Eu que fiz uma putaria contigo Noite de noopsa na batalha da aldeia Quatro Quatro versos no universo Vejo quantos mano olhando Quantos concentrando E quantos tão disperso É como numa sala de aula Eu carrego o peso nas costas Se você não prestou atenção na minha aula Não me peça minha resposta Eu não peço a sua resposta Eu vou raciocinar pra ter ela Você sabe como que é mente pensante Que veio brilhante dentro da favela O menor que tá ali numa mão A vida às vezes dá limão Só que você tem que ver Como você vai contornar essa situação Quando a vida me deu limão Eu podia chupar e ficar fazendo uma careta Só que eu peguei E falei não Com ele vou fazer uma gorjeta Não conhece a J do Copão Hoje vão entender minhas linhas Se a vida me fez um limão Eu cresci vendendo caipirinha E eu sou da batalha do Pira Eu tinha uma enxadeira a mão Você é caipirinha Eu sou caipira Por isso que eu mostro a verdade Desde menor de idade Sou caipira Episódio São Bento Amassando os famoso da cidade Você é caipira Mas a sua rima é uma bosta Você já ouviu MC Brinquedo? Elas não querem aqueles que vêm da roça Roça, roça Roça na novinha Que deixa e gosta Porque é uma putaria Eu tô te batendo e cê não tem uma resposta E você que só tem entrega Tá vendo que a diferença entre você? Um é pregado, o outro vem prega Essa é a diferença entre eu e você Por isso eu mostro a minha fé Tipo o piseiro Já comprei o brinquedo das crianças A fraude das crianças e o modos da mulher Você tá falando que eu sou um empregado Um dia já fui empregado Já lutei por um salário Só que eu falei se foda meu parceiro Eu sou correiro e a meu mano Eu quero que se foda esse patrão otário E eu mandei o patrão se foder Coloquei minhas rimas na frente Eu não sou empregado de ninguém Porque eu sou artista independente Eu não falei empregado Eu falei empregado Cê não tem escutado E é por isso que as perguntas que eu faço Eu entendi deixou atordoado Ele falou que eu não tenho resposta E é por isso que rimando aqui na junta Eu tenho a melhor resposta Não me culpe se você não sabe sua pergunta Eu sei a pergunta Só que a pergunta eu fico refletindo Eu não fico colando a resposta dos outros Olhando ali apenas aplaudindo Eu simplesmente vou correr atrás Pra não ter pergunta nunca mais Pois aquele que copia dos outros Tem quem pense que vai ser mais sagaz Brrrrrrrr Ai, batalha da aldeia Tem ouviu as linhas Bate palmas aí Certo Bate palmas Foda, foda, foda E aí O que que é? Jurados Em três Dois Um Valendo vaga pra semifinal AJ Na próxima fase E aí É nóis aldeia Uma salva de palmas pro Barretinha e família Brabos Brabos Tchau 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 Tchau